bom dia a todos vamos dar início a nossa aula de desenho mecânico hoje dia 7 de outubro quarta-feira turma do horário ab manhã hoje nós vamos falar sobre lista de componentes vista explodida associados ao assunto discutido na nossa última aula teórica que nós falamos os elementos de fixação permanente então quando a gente olha o detalhamento técnico você pode achar que ele não está tão presente no nosso dia a dia mas ele está quando nós compramos algum objeto que precisa ser montado em casa quando a gente vai dar manutenção em algum equipamento quando a gente precisa fazer alguma troca de substituição de algum reparo o detalhamento técnico por meio da vista explodida ele auxilia a pessoa quem está ali intervindo na ação a trabalhar de forma mais segura e concreta um teste muito interessante que já foi feito se você pegar uma caixa por exemplo existe aquele brinquedo lego né brinquedo de blocos construtivos se você pegar uma caixa com diversos blocos aleatórios dentro dela misturados e dar para uma pessoa na verdade se pegar um grupo de pessoas por exemplo nossa aula aqui com 14 pessoas você dá uma caixinha com os mesmos blocos para as 14 pessoas é capaz de sair 14 montagens distintas agora se você dá o bloquinho para as pessoas e dá um roteiro as 14 podem montar a mesma peça algumas podem deixar faltar algumas outras por detalhe mas terá um direcionamento e a lista de componentes a lista de e justamente essa justificativa é justamente esse objetivo então na sala de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre vista explodida apesar da gente até aplicado na atividade lá do acoplamento né mas nós vamos aprender um pouco mais de vista explodida e a questão também de lista de componentes como expressá-la dentro do desenho técnico ok então vamos lá a lista explodida recebe esse nome devido à forma com que a montagem é apresentada né é como ela se se ela estivesse em partes a serem encaixadas a fim de compor o elemento final mas também pode apresentar diversas vantagens como interpretação do projeto então aqui nós temos uma pinça de pressão tá eu uso muito esse exemplo aqui porque nós temos ela montada lá na sala de aula então a gente sempre trabalha quando fala desse assunto com ela em mãos depois a gente pode observar ela lá e aqui nessa montagem o que que nós temos nós temos ela montada as peças previamente encaixadas só que muitas vezes na montagem eu não tenho uma completa visualização de todos os componentes de posicionamento né e aí quando eu faço a explosão a separação sequenciada dos componentes a gente consegue já começar a ter uma noção de quantos componentes fazem parte deste elemento né lista completa esses componentes então a partir daqui a gente pode gerar uma uma lista deles de forma mais completa e detalhada detalhe a lista de componentes não obrigatoriamente ela precisa estar na vista explodida ela pode estar na lista pode a vista explodida desculpa a lista de componentes não necessariamente precisa estar na vista explodida pode ser associada a explodida ou pode ser associada algum corte alguma outra aplicação dentro da montagem tá mas geralmente nesta etapa do projeto nessa etapa de detalhamento do projeto nós começamos a trabalhar já a especificação dos componentes não de forma individual mas sim a localização essas documentações geralmente são chamadas de instrução de montagem instrução de produção identificação e posicionamento dos componentes instruções de montagem né e aí eu falo coloquei alguns exemplos aqui de algumas vistas explodidas aplicadas no dia a dia então por exemplo se você for hoje lá uma loja dessa que vende móveis e você pode fazer a compra receber ela na hora numa caixa desmontada e você montar em casa você também tem a opção de comprar já ela montada esperar aí 40 dias para ser entregue na sua casa mas uns 20 dias depois é para o montador aparecer e montar se você tiver paciência de esperar e não quiser montar tudo bem mas se você for desenvolver projeto quiser montar fazer ali usar isso como uma distração e até mesmo gerar conteúdo para suas redes sociais que é o que acontece muito hoje as empresas estão trabalhando justamente isso né então ela enviar junto com a documentação manual do equipamento lá uma sequenciazinha aonde você tem aqui uma vista explodida do elemento os equipamentos identificados então aqui a gente sabe a letra d essa peça aqui ó ele não coloca nome ele não coloca nada ele não precisa detalhar nesse nível ele faz esse detalhamento apenas para o usuário entender que essa geometria que ele pode nem saber que é um parafuso mas essa geometria que a peça que vai aqui essa peça aqui essa aqui né e embaixo em vez de colocar uma codificação é só colocar a quantidade de peças disponíveis no elemento então você vai observar aqui ó ele tem aqui uma dessa e assim por diante vem até uma chave aqui para já ajudar auxiliar na montagem essa chave ela nem aparece dentro do sistema então aqui por exemplo uma vista explodida aplicada um móvel né é um móvel que você meramente pode montar em casa recebendo isso lá para você eu coloquei uma vista detalhada aqui de um eletrodoméstico já um componente um pouco mais complexo em questão de número de componentes não é em questão de detalhamento tá então veja que esse documento quando você olha ele aqui só foi um teste aqui não não é achei que eu tinha colocado o link aqui quando você olha ele aqui eu peguei esse aqui justamente o site da Black & Decker mesmo tá não é fazendo a patrocínio nem propaganda é apenas falando que é comum as empresas então aqui é um liquidificador três velocidades preto 127 volts é a codificação que eles usam para esse aparelho e aí é que você tem a referência em função do desenho então a peça um tá aqui discriminada o código dela perante a empresa então esse código ele pode estar lá no sistema pode estar lá numa lista de materiais de componentes né que o codificação do produto a descrição do mesmo e quantas vezes ele é utilizado dentro da da montagem então por exemplo aqui ó o elemento sete que não vou achar ele aqui agora assim fácil tá aqui ó existem dois elementos dele na montagem né ó o elemento número 34 e não 24 desculpa ele aparece três vezes na montagem então isso aqui a mas eu lá com o dono de casa vou desmontar o liquidificador dessa forma não mas por exemplo algum de vocês já devem ter algum liquidificador que vazava um líquido né conforme eu usava ele ele acabava vazando aqui pelo eixo do rotor aqui né da hélice e aí você pensa pô vou ter que comprar um liquidificador novo porque meu tá vazando talvez você possa ser uma assistência técnica lá ele vai ter esse documento e você vai apresentar o seu problema ele vai falar ah aqui na montagem do rotor ó eu tenho esses elementos essa sequência de componentes se eu trocar o equipamento 7 o 10 e o 13 eu faço a recuperação do seu equipamento aí ele sabe aqui como desmontar a sequência de montagem e posteriormente como montar e aí eu conserta o seu liquidificador a se eu derrubei aqui o copo e quebrei ele né aí o copo número 5 aqui ó então eu tenho aqui o meu código dele eu posso solicitar lá talvez na assistência técnica e fazer a substituição do meu elemento não veja que detalhamento técnico é justamente para isso ele auxilia não só quem monta mas quem vai dar manutenção manutenabilidade e assim por diante coloquei outro exemplo aqui ó outro ventilador ainda da black and decker então isso aqui é uma coisa muito interessante muitas pessoas desmontam essa parte aqui do ventilador para poder lavar né e aí você desmonta lá quando você vai montar sobre uma pecinha onde essa pecinha aí eu não prestei atenção quando desmontou ou quem desmontou foi uma pessoa quem vai montar é outra né e aí qualquer sequência qual é a ordem de montagem então aqui a gente consegue ver a linha da ser hierárquica né ó veja que tem uma linha aqui aí ela vem interrompe continua aqui embaixo a sequência de montagem do produto então você consegue observar meu ventilador tá com problema nos botões essa peça tem que ser trocada ele não trabalha individualmente por botão é um conjunto uma submontagem aonde já tem os botões inseridos eu faço a substituição do mesmo então veja que isso aqui é a mesma sequência que a gente falou lá do liquidificador só que aqui eu posso usar ou parar manutenção em casa e assim por diante eu coloquei aqui uma ferramenta também de trabalho caseira né uma furadeira de impacto 3 oitavos e parafusadeira sem fio 12 volts 2 vvr não sei o que que é eu acho que é duas velocidades reversível eu acredito que seja então veja que ele mostra aqui o equipamento total e aqui tem o detalhamento técnico do mesmo né então veja que a carcaça dele é bipartida divide ao meio se eu precisar desmontar ele para alguma intervenção eu já sei que é bem a meio a divisão internamente tem essa lista de componentes veja que por exemplo o número 5 que é o motor aqui ó o motor e pinhão o motor ele não é somente uma única peça ele já uma submontagem né então ele talvez tem um outro documento que faça detalhamento só do motor ele não precisa detalhar o motor aqui nessa peça a peça é a furadeira então o motor ele traz já como submontagem desculpa e isso aí vem talvez de uma outra documentação que falei especificamente da montagem no motor então dentro de uma montagem existem submontagens que você vai inserindo partes já pré montadas para entrar dentro da composição do mesmo e ele tem aqui dois elementos de apoio a 871 ou 23 então se eu posso trocar os tipos de bateria em baterias distintas e assim por diante ele mostra a intercambialidade eu posso usar esses dois elementos nesse tipo de furadeira e assim sucessivamente então quando a gente falou lá da vista explodida e lista de componentes a lista de componentes ela pode estar presente tanto é o mesmo objeto pessoal os três tanto na uma vista explodida com a lista de componentes como numa montagem aplicada um corte então tem um corte aplicado aqui que eu vejo quais são os elementos ou na própria montagem com a lista de componentes qualquer forma correta qualquer forma errada nenhuma delas está errada a forma correta na verdade é você poder representar todos os elementos na vista de forma que ele possa ser facilmente interpretado cuidado um erro muito comum dos projetistas é achar que aqui é suficiente mas esquece que a pessoa que vai interpretá-lo nunca viu o objeto talvez esse seja o primeiro contato dela e aí você quando monta quando você faz um projeto você já sabe que qual é a sequência de montagem na sua cabeça então mesmo você tendo documento muitas vezes você não acessa ele você consegue lá detalhá-lo mas lembrando que você tem já experiência com aquele objeto não cuidado sempre procure a melhor forma de expressar a lista de componentes ok e aí aqui é só um vídeo da animação da explosão é só fazer um teste aqui eu acho que eu tinha colocado uns links aqui não não é daqui é só um vídeo lá da explosão desse objeto que ele não foi tá tentando e eu acho pequena falha técnica mas que vai dar certo consertar só um instantinho pessoal ele foi colocado aqui como link eu eu meu não vejo vídeo deixa eu só achar esse vídeo aqui é fácil não não é fácil eu vou ficar devendo para vocês aqui o videozinho por isso que ele não achou ele não tá na pasta por isso que ele não foi era um link aqui que ele abre aí mas tranquilo a gente vai partir para outro aqui então nós temos essa nossa pecinha que é o objetivo da nossa aula de hoje então aqui aqui nós temos uma montagem aonde a gente vai fazer a união de chapas tá essas peças estão detalhadas dentro da documentação então já existe uma documentação pré-estabelecida aqui que já está disponível no ava todo esse material para gente então aqui é muito interessante que eu quero que vocês observem aqui nós temos aqui o detalhamento técnico de cada peça então veja que muitas delas estão representadas aqui nós temos aqui em vista única aqui é uma única peça tá que aí eu tenho aqui uma sequência de furação uma geometria externa e aí eu vejo que por exemplo um dois três quatro furos passantes eu tenho um furo de diâmetro 10 profundidade 5 porque ele tem uma marcação diferente porque aqui é justamente onde a gente vai trabalhar a montagem do pino elástico aqui nesse cantinho aqui ó o nosso colega pino elástico então já fazer a montagem dele e o pino elástico requer um acabamento específico na geometria do furo não pode ser um furo qualquer né então esse elemento ele tem uma geometria especial e aqui o detalhamento técnico espessura da peça cinco milímetros aqui a gente já tem a peça número dois veja que é uma chapa retangular também com quatro e oito furos se vocês observarem a sequência de furos respeita na mesma peça também temos os dois furos aqui específicos né ó raio chapa de união é a peça essa aqui é a chapa de fixação até o nome dela aqui espessura cinco milímetros e aqui nós temos o detalhamento do pino um e do pino dois temos aqui uma vista do pino um com algumas geometrias aplicado um corte tá aqui o pino um olha que interessante é tem uma região aqui que tem um pequeno detalhe muito pequeno e aí foi feito esse detalhe em vista né ó essa região dela foi aumentada aqui e aí aqui ele fez o detalhamento dessa região ó então aqui na pontinha do pino eu tenho essa região ó tá e aqui eu tenho o pino dois temos aqui o detalhamento técnico do pino dois então partindo desses elementos que eu não vou desenhá-los isso aí já vai ficar a critério de vocês né nós vamos realizar a montagem do mesmo respeitando opa esta hierarquia então nós temos aqui ele montado numa vista superior com a identificação de todos os elementos tá são 11 elementos se eu não me engano 12 elementos aqui nós temos uma linha de corte justamente para observação interna dos elementos aqui eu quero mostrar para vocês o primeiro grande detalhe da questão de aplicação de algumas normativas de desenho técnico pessoal elementos de máquina eles não precisam ser detalhados dentro da montagem consequentemente eles não sofrem corte então quando a gente olha essa vista aqui só um instante quando a gente olha essa vista em corte do nosso elemento tá aqui a linha de corte né ó tá de A até A essa posição quando a gente olha aqui quais são os elementos de máquinas aqui presentes né nós temos um pino elástico nós temos um rebite nós temos um parafuso os arruelas e porca porca borboleta nós temos aqui uma arruela uma cupilha e um anel elástico ou seja todos esses elementos são elementos padronizados são elementos que a gente especifica se a gente especifica a gente não precisa detalhá-los então num corte eles não são aparentes esse corte aqui faltou uma correção aqui ó tá vendo que essas hasturas aqui elas tinham que ser diferentes aqui isso já foi um erro meu tá existe uma diferenciação do sentido mas aqui ele saiu igual corrigi isso aí e aí temos então essa sequência vamos realizar esta montagem para realizá-la né nós vamos fazer uso de quem do nosso software Solidworks eu já tenho as peças desenhadas aqui tá eu não vou hoje nosso objetivo não é se atentar ao desenho das peças e sim já trabalhar a questão da montagem então só um minuto fui procurar o vídeo sair da pasta correta então nós temos aqui já desenhados a nossa peça chapa de fixação né vamos lá pronto está sendo aberta aí então temos aqui a nossa chapa de fixação tá temos a nossa chapa de união legal ó temos ela aqui desenhada já Temos o nosso pino 1. Então, se você observar, ele tem uma geometria bem simples, com apenas esse rebaixo aqui, detalhado lá. E temos o nosso pino 2, que é similar geometricamente, mas ele tem um furo, em vez do canal para anel elástico. Então, partindo desses quatro componentes. Então, aqui temos os quatro componentes desenhados. Nós vamos começar uma montagem. Essa montagem será instruída por meio desta vista. Eu coloquei também aqui, explodindo um PF3D, na verdade, para vocês olharem lá alguma caracterização que vocês tenham dúvida, mas nem sempre essa opção luxuosa estará disponível. Então, a gente vai ver aí como que será a nossa sequência de montagem. Vou abrir aqui novo, montagem. A nossa montagem é composta por duas chapas de fixação, duas chapas de união. Ah, como eu sei isso? Porque nós vamos começar a observar aqui, a nossa lista de componentes. Então, é por base nessa documentação que nós vamos gerar a nossa peça. Pessoal, vou fechar a ver se é explodida aqui. Só para sair aquela barra. Então, veja que a primeira peça aqui, chapa de fixação, foi a primeira peça a ser inserida, que é a número um aqui. Está aqui ela. Então, eu vou começar com ela. Inserir componentes. Chapa de fixação. Ela também é até, mas eu posso colocar na isometria. Basta eu colocá-la. Ela é a primeira peça, é a que fica travada. Se eu clicar nela, ela não sai do lugar. Minha segunda peça, por exemplo, se eu olhar aqui na minha lista de montagens. Opa, errado. A peça número dois, está aqui ela. Ela é a chapa de união. Então, eu vou inserir ela uma vez aqui. Inserir componentes. Chapa de união. Está aqui ela. Pessoal, lembra no detalhamento técnico que ela tem um lado que tem uma especificação de geometria? Como assim? Ela tem aqui um lado que tem um furo 10 e os demais são 10,5. Então, consequentemente, esse furo 10 tem que estar alinhado com o furo 10. Quando eu estou na minha montagem, qual que é o furo 10? Esse é o outro. Se eu não sei, eu venho aqui nas minhas ferramentas disponíveis. Avaliar. Medida. Vou colocar aqui uma questão. Vou medir esse furo aqui. Diâmetro 10,5. Diâmetro desse, 10. Legal, está desse lado. Esse aqui, também 10. Esse aqui, 10. Esse aqui, 10,5. Legal, ela está na posição correta. Então, vamos lá. Montagem, posicionamento. Eu sei que essa face aqui vai tocar essa face aqui de baixo. Está ali, ok. Sei que esse meu furo 10 aqui vai ficar alinhado com esse meu furo de 10. Legal, está pronta a nossa peça? Parece que está, mas se eu clicar e arrastar, o que acontece? Olha lá, ela mexendo. Ou seja, não está pronto. Ainda falta falar que esse furo com esse furo serão alinhados. Pronto. Agora sim, se eu clicar, ela está presa. Pela montagem lógica, nós respeitamos a hierarquia de montagem física. Então, aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou inserir a segunda chapa de fixação, que é a que fica do outro lado. Chapa de fixação. Está aqui ela. Cuidado. Não basta eu virar ela e posicionar, porque a gente lembra, avaliar medidas. Meu furo de 10 é esse aqui. Aqui é de 10,5. Esse aqui é de 10,5. Esse aqui é o de 10. Eu posso fazer aquele recurso de botão direito, mover com a triad e usar os eixos aqui para posicionar? Posso. Posso aqui, por exemplo, só um instante, pegar aqui nessa vista meio que lateral, clicar aqui nesse meu eixo e dar uns 180 nela aí. Posso deixar próximo. e aí fazer o posicionamento, como também não necessariamente eu precisaria ter feito essa movimentação. Eu poderia ter minha peça lá, na posição que ela veio, colocar na isometria aqui, e apenas falar aqui, posicionamentos. Essa face e essa vão estar em contato, não desse lado, mas deste. Né, ó. Eu sei que esse meu furo aqui, ó, estará alinhado com este. E esse meu furo aqui, ó, estará alinhado com este. Ah, ficou na posição certa? Não sei. Vamos verificar, avaliar medidas, né? Esse meu furo aqui de cima, ele é o de 10. Esse aqui meu de baixo é o diâmetro 10. Legal. Esse lado aqui também vai bater, ó, 10,5. Opa, pegou a distância. 10,5. 10,5. Se eu quiser fazer uma avaliação diferente, eu posso vir aqui também, avaliar. Alinhamento de furos. Calcula. Tem um desvio de 0,25, 0,023, nesse aqui, ó. Isso aqui com certeza foi algum erro de desenho. Ó, e também se repete do outro lado. Por exemplo, nós fizemos, igual aquela análise de interferência, nós fizemos aqui uma análise de desvio de furo, ó. É o segundo furo depois do 10. Eu posso vir aqui na minha peça, e vou entrar no esboço dela aqui, ó. Deixa eu ver se foi feito aqui o furo. Não, não foi. O furo, ele foi feito posteriormente. Foi feito nesta assistente de furação. Então, tem um esboço de posicionamento. Seria esse esboço aqui, ó. Vou colocar ele de frente pra gente. Este nosso furozinho aqui, ó, que está fora. Tem um pontinho aqui, pessoal. Vamos só ver aqui qual que seria essa diferença nele. Talvez não esteja nessa peça. Aqui deu 15. Aqui o herócio 32 também. 32. Talvez não esteja nessa peça, o desalinhamento está na outra. Então, vamos voltar na nossa montagem. Posso alterar? Não tem problema. Vou ver esta. Vamos abrir essa peça. Está aqui ela. Furação foi feita com assistente de furação. Então, tem um esboço aqui do primeiro furo de posicionamento deles. Pronto. Olha aqui, ó. Está vendo que nós temos um azulzinho? Clico nele. Clico nesse. São alinhados verticalmente. Olha lá, ó. Vou sair aqui. Vou salvar. Não era pra ter salvo, mas tudo bem. Sim. Vamos lá. Avaliar alinhamento de furos. Calcula. Sem furos desalinhados. Legal, né? Então, veja que o software nos ajuda nessa questão de montagem. O que falta aqui em cima? Inserir outra chapa de união. Montagem, inserir componente, chapa de união. Está aqui ela. Cuidado. É nessa posição mesmo? Não sei. Avaliar. Medidas. Opa. Medida. Esse aqui é o de 10. Aqui vai ser o de 10 também, que é do mesmo lado. Então, ele vai ficar em conjunto com esse aqui, né? De 10. Esse outro lado aqui é 10,5. Vai pegar com esse aqui de 10,5. Legal. Então, é só eu posicionar. Posicionamentos. Eu sei que essa face inferior vai tocar nessa face superior. Esse furo está alinhado com esse. Posso puxar aqui um pouquinho mais para eu falar que esse furo está alinhado com esse. Pronto. Então, aqui nós fizemos a montagem da nossa peça em relação aos posicionamentos. E também a verificação de alinhamentos, né? Avaliar. Verificação de furos. Calcula. Sem desalinhamentos. Então, nossos furos estão todos alinhados corretamente. Vamos pegar aqui. Vamos começar a inserir nossos componentes. Pessoal, como eu vou fazer a leitura de interpretação para inserção desses componentes? Nós vamos ir pela tabela. Nós vamos começar aqui, então, pelo item número 3. Está aqui ele identificado. O número 3 é o pino elástico. Eu coloquei para vocês aqui o nome dele. Está a norma DIN. O número da norma e o tamanho 10 por 16. Então, com essas informações, vocês conseguem chegar lá no toolbox. Então, nós vamos voltar lá na nossa montagem. Só antes de fazer a montagem, eu vou só salvar ela aqui. Salvar todos. Montagem 1 mesmo. Vou colocar aqui, ó. A, B, manhã. Salvar. Legal. Vou lá no nosso toolbox. Vamos ativá-lo aqui, né? Só aguardar que ele vai ser ativo. Até o momento. Alguma dúvida? Algum questionamento? Então, Estão acordados? Então, a gente viu na nossa linha que é norma DIN, né? Norma DIN 13337. Pino elástico. Então, eu vou até a norma DIN aqui, alemã, né? Ó, pinos, mola, ele chama que é o pino elástico. Tá aqui, ó. Norma DIN N13337. Ele é um pino de diâmetro 10 por 16. Então, eu posso vir aqui, ó. Deixar próximo nosso furo de 10, que é onde ele pega. Vou trazê-lo pra cá. Vou pré-posicioná-lo aqui. Ele já vai pegar aí nosso centro. Não pegou, pegou, não pegou. Pegou o centro, tá? Ah, M10. Comprimento, ó. Ele tá com 10. O comprimento dele é de 16. Normal. Aço. Só dá um ok. Só tenho ele, né? Eu tenho mais um. Tá aqui ativo, ó. Chega aqui próximo. Pegou o centro. Não quero mais, fecho. Pessoal, olha que interessante. Esse nosso pininho aqui, ó. Se a gente olhar ele, avaliar ele aqui. Avaliar medidas. Se eu pegar essa linhazinha de dentro aqui, só pra pegar a altura dele, ele tem 16 milímetros de altura. Como a gente configurou. Só que nossa chapa tem daqui pra cá. 15 milímetros. Opa. Acabei pegando uma peça a mais. Daqui pra cá. Aqui, ó. 15 milímetros. Ah, então ele é maior? Se a gente olhar aqui na normativa desses pinos, de 15, ele tá no toolbox. De 15, ó. 16, ele pula pra 14. Ficaria menor. Como eu vou ter outras peças rebite, salientes aqui, então eu posso deixar ele um pouco passante. Tá? O rebite, o pin elástico, ele não vem com todas as referências. Ele está só apenas centrado aqui no furo. Então, pelo posicionamento mesmo, eu vou falar aqui, ó. Primeiramente, esse e esse vão estar alinhados. Pra eu precisar referenciá-los apenas uma vez. Tá? Então, eles estão na mesma altura. E eu sei que a distância dele daqui pra cá não é coincidente. Vai ser uma medida. Opa. Fiz errado aqui. É esse aqui, ó. Que eu preciso clicar. Eu vou inverter a direção aqui. Em vez de 11, vai ser 1. Porque ele tem 1 milímetro a mais. A nossa peça é 15, ele tem 16. 1 dividido por 2. Aí dá o 0.5 aí. Ok. Então, ficou meio milímetro desse lado. Meio milímetro desse lado aqui. Os dois pinos encaixados aí na posição. Legal. O que nós temos aqui agora? Nosso quarto elemento. Rebite, ó. Oh, legal. Rebite na norma DIN. 124. 10 por 28. Rebite DIN 10 por 28. Então, eu vou vir aqui no toolbox. Ele agora é pinos, rebites. DIN, qual que é a norma? Desculpa. 124. Está aqui, ó. 124. Vou arrastá-lo para a posição aqui. Ele fez um aí, ó. Só basta chegar aqui, ele vai pegar a referência. Já pegou a referência. 10. Já pegou o tamanho 10 por 28. 10 por 28. Então, aqui, ó, tamanho 10, tipo A, comprimento 28. Comprimento 28, ele tem um vóu interno de 15, que é justamente a espessura das nossas chapas. Ok. Vou colocar um segundo aqui. Não preciso desse terceiro. Vou fechar aqui. Se a gente observar, já temos lá montado, na posição, o nosso rebite. Então, se eu aplicar só um corte aqui, para a gente poder visualizar a fixação das nossas peças, ela vai facilitar um pouco aqui. Aqui. Ok. Então, lá, temos o nosso rebite montado, nosso pin elástico. Todo mundo já sem interferência, sem sobreposições. Se a folga é correta, já nos elementos. Qual que é o nosso terceiro elemento? O quarto, não o quarto, na verdade, né? O quarto, o quinto. O quinto é uma roela. O sexto é outra roela. Ah, que foi na sequência. A roela... Pessoal, elementos de máquina permanente, eu peguei na norma DIN. E os móveis, eu peguei na norma ISO. Na Americana Métrica, na Zmetric, que vai ajudar a gente. Então, a roela lisa, ó, número 5, é a 18-22, regular, 10 milímetros. Então, vamos lá. Eu fiz isso só para a gente poder variar um pouco de norma, tá? A roela, simples, regular, ó. Então, são quatro elementos. Vou puxar ela para cá, ó. Ela já pegou ali o posicionamento. M10 está correto. Uma... Duas... Três... Quatro... Vou fechar. E aqui eu tenho mais duas estreitas, lá na montagem, ó. Que pega aqui. M10, ok. E aqui. Fecha aqui. Então, são as roelas que eles inserem lá na montagem. Tá, ó. Essas duas maiores e essa menorzinha aqui. Que aí é a... Número 6, é justamente, ó. É a roela lisa, a mesma normativa, só que estreita, né, ó. Legal? Parafuso sextavado, norma B, 18-231M. Então, vamos lá no armadinho. No armadinho, não, não, não é isso. Desculpa, asimétric. Parafuso sextavado. Solver novamente a norma. 18-231M. 18-232M. 18-236M. 35M. Aqui, ó. 18-231M. Ficou que ele de baixo para cima, para a porca, a borboleta ficar em cima. Tá? Vou puxar ele para cá. Basta trazer próximo aqui da furação. Ele já pegou a referência. Então, ele viu que é um M10. Comprimento, 35. Ele vai sair ali em cima, ó. Vamos colocar ele como detalhado, esquemático. Tem a roscazinha lá. Vamos colocar o outro aqui, ó. Beleza. Não preciso do terceiro. Então, já temos o nosso parafuso na posição. Legal. Nós temos agora uma porca borboleta. A norma DIN. DIN 315-M10, né? Então, vamos lá na normativa DIN agora. Fecha aqui o parafuso. DIN. Porcas. Só baixar um pouquinho mais aqui. Porcas quadradas diversas, ó. Tem aqui a porca borboleta DIN 315. Vou chegar próximo aqui. Vou arrastar ela para cá. Vou só chegar próximo aqui. Ela vai ver e referenciar o elemento. Opa. Pegou a referência. Solto. Ela já está no M10, que ela reconhece o parafuso. É isso mesmo. Ok. Vamos colocar a nossa outra aqui. Pessoal, eu esqueci só de fazer uma operação, que eu tenho o costume de fazer quando estou montando. É sempre que eu monto um objeto, a gente clica lá e arrasta, né? Para a gente ver se ele está preso. Então, veja que todos estão presos. Ah, o parafuso, ele vai girar. Ele pode girar. Ele não pode sair do lugar. Ele gira, não tem problema. Mesma coisa a porca borboleta. Ela gira, mas ela não sai do lugar. Tá? Só para ficar bonitinho aqui, ó. Vou falar que essa face e essa são paralelas de outra forma. Não dessa. Vou deixar aqui. Vou deixar mais ou menos aqui. Os dicionamentos. Vai ter seu interno. Deste para este, ó. Não é isso que eu quero. Não, está dando errado. Então, vamos usar outro posicionamento. Vou falar que essa face e essa são paralelas. Se eu colocar, vai dar problema. Por quê? Vamos testar aqui de novo. Provavelmente ela não é plana. Essa face é essa. Ele não pega o paralelismo. Não, não aceita. Vamos deixar só na posição aqui mesmo, então. Legal. Está aí a nossa porca borboleta. Temos aqui agora montagem com pinos. Opa. Desculpa. Cliquei errado. Nós temos aqui, ó. Deste lado. Nosso item número 9. E o número 10. O que é o 9? Pino 2. Vamos inserir ele depois da cupilha. Então, cuidado. Observem aqui que... Pino 2 é inserido duas vezes, ó. Pino 2. Inserir componentes. Vou segurar ele aqui, ó. Taxinha. Tem um. Tem outro aqui, ó. Legal. Não quero outro. Só dois. Posicionamentos. Eu vou falar já que eles estão na mesma altura, tá? Que vai facilitar aí um pouco do nosso trabalho. Eu sei que este primeiro está alinhado neste furo. Este aqui está alinhado neste furo. E que este fundo toca neste fundo dos pinos. Para eles saírem aqui em cima. Legal. Só para ficar alinhado. Vou falar só que este furo aqui está alinhado com este, ó. Só para eles ficarem os dois alinhados ali, ó. Então, os dois estão alinhadinhos ali, ó. Olha aí. Legal. Vamos inserir a cupilha. Cupilha, ó. Norma Jean, 94. 2 por 14. Norma Jean. Estamos na Esla. Ela fica dentro dos pinos, né? O paralelo. Fendida, 94. Vou puxar ela para cá, ó. Ele já pegou uma referência de centro. Mas ela é tamanho 2. Comprimento, 14. Está aqui ele montado. Ok. Vou só colocar mais um aqui deste lado. Vou colocar ela invertida aqui, ó. Vou colocar daqui para cá, ver se ela fica para lá. Elas vão ficar as duas na mesma direção. Queria que fosse ao contrário, ó. Não tem jeito, não. Ficou assim. Então, vamos deixar ela assim. Legal. Pessoal, vou colocar algumas restrições aqui só para facilitar a nossa vida. Como, por exemplo, o pino, a cupilha, ela fica solta aqui, ó. Então, para elas ficarem só bem apresentadas, eu vou falar que essa face dela aqui, ó. E essa aqui são coincidentes. O que mais? Eu posso falar que essa face e essa aqui são paralelas. Para as duas ficarem paralelas. E aqui eu vou usar uma outra restrição. Não muito comum, tá, ó. Não muito bom utilizar. Mas aqui, como eu não tenho muitas referências para ela ficar travada, olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar em qualquer parte aqui da cupilha. Qualquer parte do parafuso. E vou colocar um cadeado, ó. Quando eu coloco esse cadeado e dou o ok, ele faz um travamento aleatório. Ele travou a peça aqui, ó. Ela não sai mais do lugar, tá. Então, eu vou pegar essa aqui e vou pré-posicioná-la. Mais ou menos, mesma distância que a outra ali, assim. Vou clicar nessa superfície, nessa. Vou colocar aqui o cadeado. E vou dar o ok. Quando a gente der o ok aqui, as cupilhas estão presas ali. Não saindo do lugar. E eu acredito que tem como, não descobri ainda. Mas para fazer o amassamento aqui delas. Então, elas vão ficar inteiras. Mas na vida real, o correto seria eu amassar esse para um lado, esse para o outro. Ok? Legal. Que falta agora só para a gente chegar quase que no final aqui. Faltam dois componentes. Nós temos agora o pino dois. Aqui, ó. O onze e o doze. O dois é o pino um. Dois componentes. Depois um anel elástico. Então, vou colocar aqui o pino dois. Pino um, da verdade, né. Opa, vou clicar na setinha aqui que ele é travado. Um e dois. Um, dois. Não quero outro. Fecho. Posicionamentos. Mesma lógica que nós fizemos anteriormente. Esse fundo com esse fundo está alinhado. Eu sei que o diâmetro desse está alinhado com esse furo. O diâmetro desse está alinhado com esse furo. Este fundo toca neste fundo aqui, ó. Temos nossas pinas posicionadas aí, né. Aqui é a parte de descanso dele, né. Onde vai encaixar o anel elástico. Legal. Feito isso. Anel elástico. Nós temos aqui o anel elástico externo. Normadinho. Quatro, sete, um. Dez por um. Normadinho. Anéis elásticos. Estava aqui. Anel de retenção, né. Externo. Dez, quatro, sete, um. Ele tem que ir pesado e normal. Ser esse normal, viu, pessoal. Vou arrastá-lo para cá. Está aqui o anel. Chego perto da cavidade aqui, ele já vai pegar as medidas, ó. Então, ele já vai pegar aqui, ó. Dez. Espessura, um. Ok. Chego aqui no meu próximo. Já colocou lá. Finalizo. Temos aí nossos dois anéis elásticos montados. Ou seja, temos por montagem por completo da nossa chapa de união. Vou salvar aqui. Salvar sempre. Reconstruir. Bom, chegamos nessa parte da aula justamente para agora sim mostrar o nosso objetivo, que é, além, logicamente, da montagem com os elementos permanentes de fixação, nós vamos ver a nossa vista explodida, tá. Pessoal, vocês viram que é uma peça com o maior número de elementos, tá. Então, a explosão, ela não precisa ser tão linear. Linear em que sentido? Quais elementos nós vamos tirar na sequência? Eu sei que para desunir as chapas, nós precisamos remover todos os elementos. Então, eu vou colocar na isometria. Vou vir aqui, né, ó. Na minha montagem e vi-se explodida. E aí, nós vamos ter que usar uma estratégia para essa explosão, né, porque são muitos componentes e eu preciso saber como eles vão se melhor comportar ali para a funcionalidade. Então, vejam. Talvez eu possa puxá-los para cima e para o lado, começar a atirar para alguns lados. Eu vou usar esse recurso da nossa tela aqui como se fosse o espaço disponível, né. Então, vamos começar aqui, por exemplo, com nossos pinos, né. Começar de lá para cá. Então, eu vou selecionar aqui, ó. Os anéis elásticos, vejam que eles estão em direção diferentes. Só para poder corrigir isso, eu vou cancelar aqui. Eu vou pegar e vou deixar ele ao contrário. Vocês vão entender já já o porquê. Pessoal, não tem nenhuma fixação que eu possa fazer nele para ele ficar corretamente posicionado. Todas as arestas dele são inclinadas. A gente vai deixar só na posição. As copilhas estão iguais também, que vai facilitar a nossa montagem, tá certo? Por isso que elas tinham que ficar iguais mesmo. Então, vamos lá. Vou salvar novamente, sempre reconstruir. Vista explodida. Vamos lá. Vamos pegar nossos dois anéis. Este e este. Aqui, tecnicamente, eles não vão sair desamassando. Na vida real, você tem um alicate que você pega nesses dois furinhos, abre ele, tira ele, tá. Então, eu vou tirar eles aqui, ó, na direção Z, inicialmente. No sentido, eles têm diâmetro de 10. Eu vou tirar aqui com 30. Aplica. Veio para cá. Concluo. Vou selecionar os dois novamente. Vou andar na direção X. Deixa eu só colocar aqui na isometria. Vou inverter. Mais que 30. Vou jogar eles lá para fora. 50. Vou aplicar aqui só para ir vendo. Um pouco mais. 60, 70, 80. 120, 120 aqui. Aplica, conclui. Tirei eles. Posso tirar nossos pinos. Vou pegar um 2. Colocar para baixo. Direção Y. Vou inverter. 120 não. Mais aqui uns 50. Aplica. Insuficiente. Mas tudo bem. Mas tudo bem. É insuficiente, mas vocês vão entender como eles vão ficar corretos. Concluo. Vou selecioná-los novamente. Vou direcionar ação. Direcionamento X. Vou colocar na isometria. Vou inverter. E vou andar 120 com eles. Para eles irem lá para baixo dos pininhos. Aplica. Olha lá. Legal. Posso até andar um pouquinho mais. Olha aí. 150. Conclui. Legal. Vamos tirar nossas cupilhas. Então temos a primeira e a segunda. Tira nesse sentido. Aqui elas têm que andar um pouquinho mais. Não é 150. Vamos ver 50 se uma não bate na outra. Aplica. Uma entrou dentro da outra aqui. Não é. Diminuir. Só isso aí é suficiente. 25. Aplica. Conclui. Feito isso, eu vou levá-las para o lado. Poderia levá-las para cima ou não? Vamos levar para o lado mesmo. X. Vou reverter. Vamos colocar aqui 50. Ver como fica. Um pouquinho mais. Muito próximo ali. 90. Legal. Aplica. Conclui. Vamos tirar as nossas arruelas. As arruelas vão sair para cima, né? Que é o único sentido que elas podem sair. Vamos colocar aqui 25 para cima. Ver como fica. Aplica. Ficou legal. Conclui. Vamos selecionar as duas. Vamos colocar nesse direcionamento. Vou inverter. Aplicar. Aí eu vou andar um pouquinho mais. Calma. Calma. Até esse espaçozinho aqui, ó. Legal, hein? Aplica. Conclui. Não é lá em cima. Conclui aqui embaixo. Veja que nós estamos separando as peças sem que elas se sobreponham, né? Vamos selecionar esses dois pinos. Y. Inverter. A gente tinha andado aqui no outro lá. Acho que foi 50. Aplica. Está sobreposto. Não tem problema. Vou selecionar os dois aqui, ó. Este e este. X. Volto na minha isometria. Vou inverter a direção. Vamos ver quanto 50 aplica. Aplica. É pouco. Aqui ainda está em sobreposição, pessoal. A gente vai olhar aqui, ó. Então, vamos ver aqui. 125. Poderia ser mais. 135 é muito, mas 130 daria certo. Legal. Conclui. Beleza. Então, esse lado aqui a gente já colocou bastante peça, né? Por que roda e parafudo? Acho que dá para ir para cima e para baixo. Vamos pegar as nossas duas porcas. Vamos andar. Olha como vão andar elas. Eu vou andar na sequência. Não, vou afastar direto mesmo. Vou colocar 100 para cima para a gente ver. Aplica. Vai ser pouco, porque depois eu vou ter que subir um pouco essa chapa aqui. Na verdade, eu vou descer as outras, né? Eu vou subir um pouquinho mais. 150. Aplica, né? Conclui. Vou subir minhas arroelas aqui. Na direção. 150 não, mas... Eu vou aplicar, mas vou reduzir aqui, ó. Que elas vão ficar coladas lá, né? Pronto. 120. Conclui. Nossos parafusos. Olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar todo mundo junto. Esse, 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 esse. Direção Y. Isometria. Vou inverter. Vou aplicar aqui para ver se 120 é suficiente. Ficou bacana aí o 120. Por quê? Daqui... Não, eu vou ter que descer mais um pouco. Calma. Olha o que eu vou fazer. Menos. Legal. Menos uma também. Conclui. Eu vou pegar só os parafusos agora. Eleção Y. Inverte. Vou aplicar 100, mas eu reduzo aqui. Pronto. 70. Aplica, conclui. Soltando a parafusos. Os rebites. Vamos jogar para o lado de cá, tá, pessoal? Então, eu vou pegar esses dois rebites. Eles não desmontam. Eles vão vir desmontados mesmo. 70. Vamos ver como fica. É uma altura até razoável. Poderia diminuir um pouquinho aqui. 40. Aplica. Conclui. Vou selecionar os dois novamente. Agora na direção X. Vamos trazê-lo aqui. Aplica. 40 é pouco, né? Traz aqui para fora. Eles vão ficar do lado de fora. Não tanto. Aqui, porque vai caber os anéis elásticos, os pinos elásticos aqui. 200. Aplica. Conclui. Vamos pegar esses dois. Este e este. Y. 40, né? A gente subiu os rebites. Aplica. Conclui. Aqui embaixo. Vamos pegar os dois aqui, ó. Para esta lateral. Vamos colocar aqui quanto? Vamos aplicar 40. A gente vai aumentando aqui. Vai vendo qual fica a melhor posição. Tranquilo aqui, né? O 120. Aplica. Conclui. Falta separar nossas chapas. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa. Mais os parafusos. E a roela. Para baixo. Inverte a direção. 120. Vamos aplicar aqui. Ó. Ficou fora. Talvez 110. Legal. Aqui vai dar certo. Porque eu vou afastar estas duas. Dão ela em cima. Aplica aqui embaixo. Conclui. Vou selecionar esta. Só quero girar a originalidade do componente aplicar. Eu queria tirar as duas afastando instantâneo, mas não vai dar. Vou tirar esta no sentido Z. Tem 100 aqui. Vamos aplicar um pouco mais. 150 é suficiente. Conclui. A outra na direção Z. 150 acho que é muito. Opa. Esqueci de inverter. Posso vir aqui e tirar um pouquinho mais para ela ficar próxima. Conclui. Pessoal, temos a nossa peça separada aí, né? O que mais? Olha como é interessante. Olha como ficou a geometria da nossa explosão, né? A área de explosão. A gente poderia ter pego esta peça aqui, ó. Ter baixado e trago ela para cá. Se eu trago ela para cá, essa da minha aqui eu poderia deixar mais próxima. Eu vou otimizando espaço, tá? Veja que aqui embaixo ficou um pouco não muito coerente aqui em relação. Ficou todo mundo mais próximo, ficou legal. Tá? Mas tranquilo. E aí? Botão direito. Animar recolhimento. Montou a nossa peça. Vamos explodir. Opa, ela está para recolher. Animar explosão. Legal. Vejam que fizemos a explosão, fizemos a montagem, tá? Vou deixá-la recolhida. Vou salvar aqui novamente. Está salva a nossa montagem. Nós vamos agora para a nossa folha de desenho técnico. Então, nós vamos lá, ó. Novo desenho técnico. Nós vamos fazer a lista de componentes. Ok. E aí, aqui que eu quero mostrar um detalhe para vocês. Então, eu vou pegar aqui a nossa folha A4. Normal da disciplina. Ok. Ok. Não vou inserir agora. Vou abrir aqui minha paleta de vistas. Vou colocar na montagem aqui, ó. A vista isométrica. Está aqui ela. Tem aqui já a isométrica explodida, mas vocês vão ver diferente. Só um instante. Isométrica. Não é essa que eu quero. É a montagem. Vou trazer a isométrica para cá. No centro. Vou aplicar o material nela. Ela está com uma escala aqui que a gente vai alterar já já. Veja que aqui, ó. Eu tenho a opção, ó. Exibir no estado explodido ou quebra do modelo. Vou clicar aqui, ó. Ele vai explodir. Justamente o que a gente fez lá. Vou pegar aqui mesmo. Já vou ajustar a nossa escala. Muito grande. Posso usar definida pelo usuário. Vamos testar aqui um para quatro. Talvez. Vamos ver um para três. Legal aqui, né? Um para três. Vou posicionar lá. Só dar um ok aqui. Eu deixei o material preenchido, né? Que nós não estamos fazendo detalhamento técnico. Nós estamos fazendo. Uma instrução de montagem, né? Lista de componentes. Ela já está centrada aí, ó. Vou só chegar mais próximo ali em cima. Nessa forma que ela está. O que a gente pode gerar aqui? Eu vou vir aqui em balão automático ou balãozinho. O balãozinho, pessoal. Eu vou vir aqui e identificar um a um. Então, eu sei que esse aqui é um componente, ó. Coloco aqui. Segundo componente. Posso ir alinhando eles aqui, ó. Ele já dá a minha numeração de forma automática. Como ele identifica. Vou ser bem sincero com vocês. Eu prefiro fazer dessa forma manual, tá? Do que fazer ele automático. Eu vou mostrar para vocês por que não automático. Acaba dando o mesmo trabalho. Então, se eu tirar aqui, ó. Todos esses. Que eu fiz de forma manual. Não era isso. Não é Ctrl Z. Só vim aqui na setinha. Eu posso vir aqui em balão automático. Selecionar vista. Ele já gera aqui para mim os balões. Eles podem ser quadrados. Circularmente em volta. Todos alinhados em cima. Todos alinhados embaixo. Ou nas laterais. Como você achar melhor. Vou deixar esse quadrado. Ou circular. Quadrado. E vou ajeitar. Aqui a gente faz automático. Ele faz. É bom para não esquecer peça. Mas aí eu vou começar a organizar. Eu tenho que organizá-lo. Tem umas linhas guias aqui, ó. Veja que a setinha passa por cima da peça. Então, tem que trazer ela para cá, né? Isso aqui também, ó. O automático, ele acaba dando um... Eu acho que um trabalho a mais aí. Mas vamos fazer em cima dele. Veja que aqui eu não tenho espaço, né? Para colocar essas identificações. Então, eu vou trazer... Vou aumentar só essa nossa linha aqui. Trazer ele para cá. Essa linha é só para manter eles alinhados, tá, pessoal? Ó, tá aqui esse. Tá aqui esse. Esse Uzinho é só uma identificação. Que ele fica com os rostos travados, ó. Automático, né? Ele tá travado na linha aqui, ó. Porque se eu tirar da linha aqui, ó. O Uzinho sai, ó. É o ímã, né? Que a gente chama ali. Posicionar aqui. Opa, ficou dentro. Quando é dentro, é bolinha, né? Se eu vir na aresta, é setinha. Esse aqui tá certo. Vamos trazer... Ah, que foi estranho aqui, né? Opa, olha aqui, ó. Quando eu montei esse, ó. Eu não coloquei ele na posição certa, ó. Ficou perdido ali. Vou trazer ele para cá. Ó, pegou, beleza. Essa porca eu vou trazer mais para cá. Logicamente, aqui em cima dela não fica legal. Vou colocar ela aqui na aresta aqui, lateral, ó. Pronto. Três e quatro. Não precisa ser tão longe, mas tudo bem. Um ficou isolado aqui. O sete aqui, ó, sozinho. Vou trazer ele para cá. Aí, essa roela, pessoal. Essa aqui, ó. O cinco tá aqui em cima, né? Se eu quisesse, talvez, um detalhamento a mais, eu posso vir aqui com esse balão, só para não gerar dúvidas, né? Opa, cliquei aqui fora da peça, ó. Apareceu essa interrogação. Só deletar. Balão. Aresta. Trago ele para cá, o número cinco. Ah, tá repetido. Não tem problema. Pode ser com uma facilitação aí de leitura. Vamos puxar esse aqui para cá. Então, veja aqui, ó. Vamos começar aqui. O doze. O anel elástico, ele fica aqui. O onze. Deste lado. Número nove. Vem para cá. Peça um aqui, ó. Essa posição tá meio ruim, né? Vamos trazer ele para cá, ó. Legal. Então, veja que automático, nós fizemos a correção de todos os posicionamentos. É como se ele tivesse feito manual, tá? Mas tranquilo. Ele não deixa a gente esquecer os doze componentes. Feito isso, nós podemos vir aqui. Tabelas. Lista de materiais. Seleciona a vista. Ele vai dar várias configurações aqui. Não preciso editar agora, mas eu posso editar depois. E ele vai abrir para a gente uma tabela como se fosse um Excel. Tá? Então, aqui você trabalha como se fosse um Excel. Não quero colocar descrição. Vou selecionar essa coluna. Botão direito. Excluir coluna. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Essa minha medida para meus textos não ficarem quebrados. Seleciona ela toda. Se eu clicar aqui na linha igual ao Excel, ele já junta. Vou colocá-la aqui dentro do desenho, porque ela vai ter que caber aqui já. Vou só deixar aqui depois onde posiciona. Então, quando eu começo a observar ela aqui, o que eu vou ver? Item número 1. Chapa de fixação. Duas. Item número 3. Ele coloca a norma direta, pessoal. O que é o 3? 3 é um pino elástico. Então, eu posso vir aqui, ó. Vou dar dois cliques nele. Ele vai me dar um alerta. Para vocês aparecerem um alertazinho que eu já tirei. É que não quebra o vínculo. Eu posso editar, mas não vai quebrar o vínculo. Então, eu vou colocar aqui na frente, ó. Né, ó. Um pino elástico. Armadim, 10x16, 10x16, e aí eu posso ir editando os elementos. O que é o 4? Opa, rebite, ó. Então, por exemplo, dou dois cliques aqui nele. Clico aqui na pontinha. Um rebite. Armadim. E aí você vai editando. Feito isso, eu posso colocar aqui minha tabela alinhada com essa posição. Pegar o outro aqui, ó. Alinhar ela aqui embaixo. Temos aí a nossa folha desenhada de hoje. Não coloquei aqui detalhamentos. Era só vir aqui, botão direito, editar o formato de folha, caso eu quisesse. Nossa escala aqui foi 1 para 3, né? Vou só corrigir ela aqui. 1 barra 3, por exemplo. Opa. 1 barra 3. Ah não, aqui é páginas, pessoal. Foi mal. 1 de 1. Esse cara está aqui, ó. 1, 2.3. 1, 2.3. Versão 1. Tranquilo. Poderia editar mais algumas coisas. Não quero. Passar da folha. Essa é a única forma de detalhar esse componente? Talvez não. Eu vou salvar ele aqui. Quero mostrar outra coisa para vocês. Abemanhã. É um terceiro arquivo que ele salva, tá? É diferente dos outros. Por isso que pode ser o mesmo nome. Pessoal, veja que aqui nesse tipo de montagem, eu estou identificando os componentes, mas eu não demonstro a posição dos mesmos, tá? Eu poderia vir aqui na minha montagem, explodir e colocar aqui, ó, linhas de explosão, linhas de explosão inteligente. Quando a gente faz isso, ele monta aquelas linhas de sequência, aonde cada componente deve ir. Se eu tiver um PDF3D, eu consigo ver, ah, essa roela, ela vem para cá, esse aqui vem para cá. Eu tenho que me preocupar com essa geometria. Tem vistas que isso ajuda, tem vistas que isso não ajuda. Como no caso aqui, não ajuda, né, ó. Se eu botar lá na minha montagem, elas vão aparecer também, ó. Não é interpretativo, não é fácil de observar. Então, eu vou tirar elas aqui na minha montagem, onde eu faço a explosão aqui, ó. Dentro da explosão tem aqui, ó, as linhas. Botão direito, excluir, tá? Vou deixar sem as linhas, mas vocês concordam comigo que não é a melhor forma de apresentação. Vou fazer uma nova folha aqui, ó. Tá? Nessa folha aqui, como eu vou trabalhar com vistas, eu preciso mudar a minha... Para primeiro de edro, que é o que a gente trabalha. Como eu fiz isso? Botão direito aqui na folha, propriedades, primeiro de edro. Se eu quisesse mudar a geometria da folha, eu poderia mudar. Só cancelar aqui que já foi alterado. Vou vir aqui na minha paleta de vistas. A B manhã, eu vou pedir só para atualizar aqui. Ele vai estar explodido, eu acho. Não, ele veio. E aí Obrigado.